Perguntando ao presidente Não, tô atrás de Vagnelov Pronto, já tinha aqui Vagnelov E parece que ele vai pro Náutico Ouviu a notícia 42 fake news que o Vitória tá contratando O Vitória tá contratando ninguém nesse momento Tá renovando os contratos de quem aí está Pronto, já ia perguntar O ano passado, Vagnelov Antes de contratar Gamalho A gente tava em dúvida entre um e outro Nós fizemos uma sondagem Esse ano não tá nos nossos planos Nada contra, um excelente jogador Um cara de, mas não tá no nosso plano A ir atrás de Vagnelov